E aí gente, tô acabando de me arrumar aqui. Hoje vou gravar o Galisteu sem filtro, tô me preparando, vocês não sabem, a gravação de hoje vai ser com a Dona Ema. Ninguém mais, ninguém menos que Dona Ema, vocês não tem ideia do trabalho pra minha mãe gravar, ela não gosta de fazer essas coisas. Ela não gosta de fazer foto, ela não gosta de participar de nenhuma gravação, ela não gosta de aparecer de uma maneira geral, não é com ela não. Mas eu preciso dela, sabe? Porque eu quero mostrar, tem tanta gente me falando, ah Adriane, eu tô adorando o seu canal, Adriane. Mas tem outras tantas falando, eu não sei me inscrever. Como é que eu faço pra me inscrever? As pessoas não sabem se inscrever. Vai me dar um nervoso? Vou deixar isso pra lá, tô vendo a ideia hoje. Ó, vou usar, você já usou? Edilis. Edilis. Maravilhoso. Mas tá acabando, não é possível. Eu tenho outro. Não posso ficar sem. Ei, Edilis. Ei, Edilis, eu tenho aqui. Olha aqui, suas coisinhas. Tô ganhando nada pra falar desse produto não, hein? Já tô avisando. Tô falando porque eu gosto, porque eu uso. Eu acho ele o poder. Gosto. Então hoje, hoje eu não tenho o Thiago Fortes, hoje eu não tenho o Rúnior Mendes, Marquito, Cacá Mouraz, não tenho ninguém hoje. A gente tá fazendo tudo sozinha. Tudo sozinha. Então vamos ao tutorial, a louca. Ó, essa paradinha aqui, ó. Ó, Edilis. Agilis. Como você fala, como você quiser, tá? Eu já ouvi todo mundo falar de tudo que é tipo. Vou te falar. Não é pra você que ainda não tem rugas. Esse é pra quem tem, ó. Você passa um pouquinho assim, ó. Esse é pra quem já tá aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Pra quando já tá aparecendo as primeiras rugas. Que não tem jeito, né, meninas? Se você ainda não tá nessa, um dia você estará. Mas até você tá também, de repente já lançaram uma coisa melhor. Porque essa parada é boa, é? Ui. Depois eu vou até... Devia ter passado de um lado só, pra vocês verem a diferença. Que nem tem no... Na internet. Mas eu não sei se eu passei certo, porque na verdade eu tenho que passar antes da maquiagem, né? Ó. Aí as unhas, gente. Eu não tirei aquelas unhas. Diminuí. E passei um dourado pro carnaval. E tem que tirar daqui a pouco, porque eu não tô conseguindo fazer nada com elas. Não consigo coçar a cabeça. Não consigo lavar o cabelo. Ficou com problema. Aqui, aqui, ó. Já vai puxando tudo, sabe? Parece que tem um doberman aqui, um doberman aqui. Arranco puxando pra trás. Maravilhoso. Coisas que só mulher entende, né? Quem tá te mandando beijo? Cara de rica, né, nós? Achou, Douglas? Obrigada. Tem gente que prefere que eu tô de cabelo liso. Ora a luz. Beijos pro Vitória. Obrigada. Maloninha, a Vitória tá na escola. Quem mais? Beto Duarte. Tia Adriana, Silvana Pedroso, Linda Augusto. Tô falando que me ama, também amo. Hamilton Souza. Volta pra TV aberta. Ó o meu pai. Ó o meu pai, ó o meu pai. Eu quero voltar, viu, gente? Por isso que eu não quero voltar, não. Mas eu quero voltar mesmo. Acho que a minha hora vai chegar. Acredito nisso. Mas enquanto a minha hora não chega na TV aberta, meu amor, a gente vai bombando em outros lugares. No YouTube. No Galisteu Sem Filtro. Aqui com vocês. Na Discovery Home and Health. Enquanto o marido cozinha, a mulher come. Hoje eu já corri pra dedéu com a Nanda Keula hoje. A gente deu um show de manhã. Amanhã eu vou malhar com ela de novo. Oito e meia da manhã. Tô botando a Nanda pra correr. Ela não corria, não, viu? Ela não corria. Fazer outras coisas. Agora eu tô botando ela pra correr. Sem choro, nem vela, nem fita amarela, meu amor. Ela tá correndo. Correndo dez quilômetros hoje. Amanhã a gente vai fazer outras coisas. Amanhã a gente vai malhar. Como é que é o nome daquilo? Vou botar vocês ao vivo. Será? Que eu consigo? Vou tentar botar. Aquele transporte. Depois a gente vai fazer escada. A escada me mata. A escada me mata. Aproveitar aqui de espelho, né? Ó. Bu. Ai, meu Deus. Trux, trux. Deixa eu ver. Cabelo luxo. Fui lá no NG hoje, amor. Fui lá, lavei lá e fiz esse escurvite. Com o nome dele é Thiago. Pode procurar ele lá. Pronto. Pronto. O que foi? Então, gente. Estou indo gravar uma coisa divertida pra vocês com a dona Ema. Espero que vocês gostem. Se inscrevam lá no meu canal. Se você também é daqueles que não sabe como, dá uma olhada lá no meu Instagram. Ou então no meu site, no adrianegalisteu.com.br. E aí tem um... Você vai ver um videozinho rolando ali. Logo que você entrar no meu site, já tem. Aí você clica lá. Aí vai aparecer do lado. Inscreva-se. Aí você clica no inscreva-se. Aí tem uma conta do Gmail. Que eu espero que você tenha. Se você não tiver, você abre a conta do Gmail rapidinho. Sem terror. Sem burocracia. Bota lá no Gmail. Bota a tua senha e o teu e-mail. E pronto. Você já está inscrito. É muito fácil. Eu também achava que a internet era bicho de sete cabeças. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Amei o charme de madrugada. Ô meu pai. Camila. Walter Potter. Camila Mello. Mi Ferreira. Te amo, te amo, te amo, te amo. Quem está falando é o Galha Gonzalez. É isso? Maria. Obrigada. Costa Teixeira. Linda, maravilhosa. Como vocês são incríveis. Já me inscrevia. Isso, animar. Arrasou. Ai meu Deus. O que mais tem aqui? Josi Lisboa. Maria Helena. Obrigada. Estão me vendo assim, né? Eu mesmo me arrumando aqui. Aqui é o meu canto de arrumação, gente. Olha, no meu banheiro. Vou mostrar. Eu sempre faço minha maquiagem por aqui. Meus pincelzinhos. Mesmo com toda a minha turma que vocês sabem. Que eu tenho toda a minha turma. Essa é aquela necessária que eu não abro mal. Que eu carrego pra cima e pra baixo comigo. Pois é, aqui tem. Aqui tem. Tchau. Tchau. Tchau.